O sentido da vida Que a família celebre, a partilha do abraço e do mal Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário São Judas Tadeu Seja bem-vindo você também que nos acompanha de sua casa através da Rede TV e da Rádio Capital Celebramos a Eucaristia Dominical para não nos afastarmos de Cristo O tesouro mais precioso da fé Para garantir que a pastoral seja uma pesca frutuosa Iluminada pelo discernimento do amor Hoje nesta celebração também rezaremos de forma muito especial pelo Padre Damião Porque hoje é o seu aniversário Rezaremos pela sua vida, o Padre Damião que sempre nos pede Reze por mim, reze por minha missão Então hoje eu gostaria de pedir para você que está aqui no Santuário Você que nos acompanha de casa Que a sua intenção especial também seja essa Agradecendo e louvando a Deus pelo dom da vida do Padre Damião Vamos ficar de pé para iniciarmos a nossa celebração Preside a Santa Missa, o Padre Damião Silva e com o Celebram Padre Jacinto, Padre Bertino, Padre Antônio Luciano e o nosso parco e reitor Padre Sérgio Henkemeyer Todos os padres estarão aqui no altar com celebrando junto com o Padre Damião Cantemos com alegria Nas palmas Doas ceias eu vencei Por salvação Em desejos de banir A escuridão Abre, pois, se pare em paz Teu coração E deixa a luz do céu Entrar Erva os seus braços e peça Deixa a luz do céu Entrar 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 Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar 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 Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Entrar Bom dia Bom dia Dá um tchauzinho pra quem está em casa E dá bom dia a quem está em casa Isso Vamos acolher os padres que estão aqui também Concelebrando Com a salva de palmas E acolhe o seu irmão que está do seu lado Diga pra ele Bom dia Seja bem-vindo Bem-vinda Se não conhece Pergunte o nome Isso Invoquemos a Trindade Santa Cantar Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Peguendo os nossos braços para quê? Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar De aclamar Deus trino de amor A ternura do coração de Jesus O amor do Pai A alegria A força e a ação do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo O amor de Deus Sempre vence Na vida de cada um de nós Mas nós temos limites Temos pecados Nos afastamos de Deus Tantas e tantas vezes Nos apegamos a tantas coisas A pessoas A situações E nos afastamos da luz E nos afastamos da luz do Senhor Peçamos perdão ao Senhor Pelas nossas infidelidades Pelos nossos pecados Peçamos perdão Cantando Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Piedade 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 De nós Piedade 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 de nós ao Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados piedade 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 de nós piedade 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 de nós Senhor que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa piedade 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 de nós piedade 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 De nós Deus Pai Todo-Poderoso e rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Quem tem algum motivo para agradecer a Deus Erga o braço O primeiro dele é a vida O fato de estarmos vivos E hoje eu quero agradecer a Deus pelo dom da minha vida Pelos meus pais Mas eu também quero rezar e agradecer pela vida da dona Sueli Que também está de aniversário hoje A você que nos acompanha através da Rede TV Também da Rádio Capital Reze por nós Reze também pelas suas famílias Agradecendo a Deus também por tantas coisas boas Que nós temos em nossas famílias E também por aqui pelo Santuário São Judas Tadeu Pelos devotos e devotas de São Judas Tadeu Glorifiquemos a Deus cantando Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor As palmas Deus e Pai nosso os louvamos Adoramos, bendicemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Vossos dons Vossos dons Agradecemos Glória, glória Glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Senhor, nosso Jesus Cristo O origem de tudo, Pai Voz de Deus, poder o santo Nossas culpado Nossas culpas Nossas culpas Nossas culpas Nossas culpas Nossas culpas Glória, glória Glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Vossos dons Vossos dons Vossos dons Vossos dons Como nós se intercessão Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece um louvor Vós, somente, sois o Santo Com o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai no Esplendor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece um louvor Deus merece um louvor Deus merece um louvor Oremos Apesar da Rádio Capital E da Rede TV Rezando por cada um que está aqui Coloque nesse instante a sua intenção Diante do altar do Senhor Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam E sem vosso auxílio ninguém é forte Ninguém é santo Redobrai de amor para conosco Para que conduzidos por vós Usemos de tal modo os bens que passam Que possamos abraçar os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Iniciamos agora A liturgia da palavra Ouçamos com atenção E abramos o nosso coração Para acolher a palavra de Deus Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias em Gabaon O Senhor apareceu a Salomão em sonho Durante a noite ele disse Pede o que desejas e eu te darei E Salomão disse Senhor meu Deus Tu fizestes reinar a teu servo Em lugar de Davi meu pai Mas eu não passo de um adolescente Que não sabe ainda como governar Além disso Teu servo está no meio do teu povo eleito Povo tão numeroso Que não se pode contar ou calcular Dá pois ao teu servo Um coração compreensivo Capaz de governar o teu povo E de discernir entre o bem e o mal Do contrário Quem poderá governar Este teu povo tão numeroso Esta oração de Salomão Agradou ao Senhor E Deus disse a Salomão Já que pedistes estes dons E não pedistes para ti Longos anos de vida Nem riquezas Nem a morte de teus inimigos Mas sim sabedoria Para praticar a justiça Vou satisfazer o teu pedido Dou-te um coração sábio e inteligente Como nunca houve outro igual Antes de ti Nem haverá depois de ti Palavra do Senhor Graças a Deus Como eu amo Como eu amo Ó Senhor Vossa lei Vossa palavra Como eu amo Ó Senhor Vossa lei Vossa palavra É esta parte que escolhi Por minha herança Observar Vossas palavras Ó Senhor Vossa lei Vossa palavra Vossa palavra Como eu amo Ó Senhor Vossa lei Vossa palavra Por isso amo Os mandamentos Que nos destes Mais que o ouro Muito mais Que o ouro fino Por isso eu sigo Bem direito As vossas leis Detesto todos Os caminhos Da mentira Como eu amo Ó Senhor Força lei Vossa palavra Maravilhosos São os vossos Testemunhos Eis porque Meu coração Os observa Vossa palavra Ao revelar Se me ilumina Ela dá Sabedoria Aos pequeninos Como eu amo Ó Senhor Vossa lei Vossa palavra Como eu amo Ó Senhor Vossa lei Vossa palavra Leitura da carta De São Paulo Aos romanos Irmãos Sabemos que tudo Contribui Para o bem Daqueles que amam A Deus Daqueles que são Chamados para a salvação De acordo com O projeto de Deus Pois aqueles que Deus Contemplou com seu amor Desde sempre A esses Ele predestinou A serem Conformes A imagem De seu filho Para que este Seja o primogênito Numa multidão De irmãos E aqueles que Deus Predestinou Também os chamou E aos que chamou Também os tornou Justos E aos que tornou Justos Também os glorificou Palavra do Senhor Graças a Deus Fiquemos em pé Para aclamarmos Ao Santo Evangelho Cantando Como são belos Os pés do mensageiro Que anuncia A paz Como são belos Os pés do mensageiro Que anuncia Anuncia O Senhor Ele vive Aleluia Ele reina Para sempre Ele é Deus E Senhor Ele vive Aleluia Ele reina Para sempre Ele é Deus E Senhor O Senhor O Senhor Esteja convosco Está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a nós Senhor Naquele tempo Disse Jesus A seus discípulos O reino dos céus É como um tesouro Escondido No campo O homem O encontra E o mantém Escondido Cheio de alegria Ele vai Vende todos Os seus bens E compra Aquele campo O reino dos céus Também é como Um comprador Que procura Pélulas preciosas Quando encontra Uma pélula De grande valor Ele vai Vende todos Os seus bens E compra Aquela pélula O reino dos céus É ainda Como uma rede Lançada ao mar E que apanha Peixes De todo tipo Quando está cheia Os pescadores Puxam a rede Para a praia Sentam-se E recolhem Os peixes Bãos Em cestos E jogam fora Os que não prestam Assim acontecerá No fim dos tempos Os anjos Os anjos virão Para separar Os homens maus Dos que são justos E lançarão Os maus Na fornalha De fogo E aí haverá Choro e ranger De dentes Compreendestes Tudo isto? Eles responderam Sim Então Jesus Acrescentou Assim pois Todo mestre Da lei Que se torna Discípulo Do reino Dos céus É como um pai De família Que tira Do seu tesouro Coisas novas E velhas Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Ele vive Aleluia Ele reina Ele é Deus E Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus E Senhor Caríssimos irmãos E irmãs Nós ouvimos Jesus contar Mais três parábolas No evangelho de hoje Jesus fala Através de parábola Porque ele extrai Do cotidiano O ensinamento Que ele Dá para os Seus discípulos Mas também Para a grande Comunidade E também Ele fala A mesma coisa Para cada um De nós Que reino É esse Que Jesus Está falando No evangelho Que reino É esse Que ele Começa a falar Primeiro Jesus Estava na barca Depois Jesus Vai para A casa Casa É lugar De encontro É lugar De família É lugar Onde as pessoas Têm liberdade Para falar Aquilo que elas Querem Para expressar Também O que elas Estão sentindo E Jesus Vai usando Dessas três Imagens Que está Presente Na parábola Para falar Do reino Dos céus Para falar Sobre esse Grande tesouro Ora Jesus está Falando Do tesouro Que é o reino Mas ele Ele está Falando Dessa escolha Da pessoa Dele Que ele Tenha No coração De cada um Dos discípulos E da comunidade Essa primazia Que seja Que Jesus Seja O centro Da vida De cada um Como compreender Essa parábola Se Jesus Está falando Dele mesmo Está falando Desse reino Vender Tudo Para encontrar Esse reino Vender Tudo Para anunciar Ele fala Que quem Vende tudo Encontra Esse reino É uma pessoa Cheia de vida Cheia de alegria Cheia de sentido Encontrar O reino É encontrar Cristo Jesus Na própria vida É permitir Que Deus Participe Da vida De cada um De nós É permitir Que ele Participe Da minha vida Por que É que nós Temos Na história Da igreja Tantas pessoas Que largaram Tudo Para seguir O Cristo Nós temos Um exemplo De São Francisco De Assis Ele encontrou Esse reino E largou Todos os seus Bens E começou A anunciar O reino De uma outra Forma Francisco De Assis Mas nós Também Temos Irmã Dulce Bem próximo De nós Nós temos São José De Anchieta Por que José De Anchieta Deixou A sua Terra Para vir Para o Brasil Para anunciar O que Porque ele Encontrou Essa pérola Ele encontrou Esse tesouro Ele permitiu Que Deus Fizesse Parte Da sua Vida Cada dia E ele Encontrou Um sentido De vida Quem Encontra O reino Encontra Um sentido Para a vida Por que Que o Papa Francisco Na exortação A alegria Do evangelho Ele continua Falando Para cada um De nós De que Nós temos Que anunciar O evangelho Mas anunciar Com alegria Porque Encontrar O Cristo Que nós Ouvimos No evangelho Essa parábola Que nós Ouvimos No evangelho É encontrar Esse tesouro Mas também Sair De si mesmo Quando eu Encontro Algo Quando eu Permito Que Deus Venha participar Da minha vida Eu quero Anunciar Isso De alguma Forma Você precisa Anunciar Esse reino De alguma Forma Por isso Encontra O reino Mas encontra Se alegra Com esse reino E depois Sai De si mesmo Vai em missão Vai anunciar Aquilo que encontrou Vai levar Essa boa nova Para os outros Você e eu Podemos Fazer Essa experiência Você e eu Podemos Anunciar Esse reino E de que forma Nós podemos Anunciar Hoje De que forma Você pode Anunciar O reino Hoje Testemunhando A alegria De Deus Na sua Vida Acolhendo Uma pessoa Que está Do seu Lado Levando Uma palavra De alegria A quem Está triste Levando Uma palavra De esperança A quem Está doente Como é fácil Anunciar O reino Como é fácil Estender a mão Quem está Do seu lado Às vezes Enxugar a lágrima De quem Está chorando Às vezes Levar uma palavra De esperança Para um vizinho Uma vizinha Que está doente Para uma pessoa Que diz Olha não tem jeito E a palavra De Deus Nos mostra Que no reino De Deus Todos somos Acolhidos No reino De Deus Há lugar Para todos Deus Deus Nos chama A graça Do acolhimento Deus Nos chama A anunciar A sua alegria Deus Nos convida A levar Esse reino Para outros Deus Nos convida A levar Essa esperança Para outros E nós Podemos fazer Isso Todos os dias Você e eu Podemos fazer Isso Todos os dias Através De ações Muito simples Um exemplo As vezes Nós estamos Passando Numa calçada E tem alguém Com fome Você Pode estar De barriga cheia Mas quem Está ali pedindo Você as vezes Não precisa Dar o dinheiro Mas compra um lanche Dá para a pessoa As vezes Nós estamos Passando Em algum lugar E podemos ver Alguém Desorientado E nós podemos Ajudar a pessoa A encontrar O caminho Atitudes Muito simples Através Do reino Porque Quem encontrou Esse reino Sai de si mesmo Encontra Um sentido Para a vida E leva Essa alegria Para os outros Três coisas Repitam comigo Sai de si mesmo Leva alegria E encontra Sentido de vida Mais uma vez Sai de si mesmo Leva alegria E encontra Sentido de vida Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morte Seputado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há Devia julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Apresentemos ao Senhor As nossas preces Com amor e confiança Após cada invocação Rezemos juntos Senhor Escutai a nossa prece Iluminai o Papa Francisco No esforço de conduzir a humanidade Ao tesouro da fé E fazei que os cristãos Sejam um diferencial Na cultura da solidariedade Rezemos Consolai as vítimas Da violência Com esperança De justiça O aconchego Do amor fraterno E ajudai-nos A lançar as redes Sem reserva E a discernir Os frutos da pesca Rezemos Senhor Escutai a nossa prece Deus de amor Transformai o coração De cada um de nós Para que o nosso dízimo Seja uma dádiva De compromisso De fidelidade Com Deus Com a igreja E com os pobres Rezemos Senhor Escutai a nossa prece Pelo padre Damião Pereira da Silva Que completa hoje Mais um ano de vida O qual Apesar de estar em nosso meio Há tão pouco tempo Nos conquistou a todos Com sua jovialidade E simplicidade Que Deus lhe dê saúde E muita luz Para nos mostrar Os caminhos Que levam ao Pai Rezemos Senhor Escutai a nossa prece E a todos nós Devotos de São Judas Tadeu E nossos familiares Os ouvintes da Rádio Capital AM 1040 E os telespectadores da Rede TV de televisão Para que nos aproximemos cada vez mais Da fonte de luz e glória Que é Jesus Cristo ressuscitado Rezemos Senhor Escutai a nossa prece Por todas as pessoas Que pediram as nossas orações Quero rezar também Pela Dona Sueli Pelo dom da sua vida Rezo por cada um aqui presente Mas por quem nos acompanha em casa Pedindo pela paz No Oriente Médio Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Francisco Por todos os devotos e devotas de São Judas Tadeu Pelos enfermos Pelos desempregados Pelos jovens aqui do Santuário Mas também pelos jovens que nos acompanham Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tudo isso, Pai querido Nós os pedimos Por Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Neste momento É preparada a mesa da ceia do Senhor E do sacrifício memorial da cruz Momento também De fazermos as nossas ofertas concretas Aqui no Santuário Nós somos convidados A fazer as nossas ofertas Você que está em casa Ofereça a sua vida Coloque o seu coração Diante do altar do Senhor Cantemos Muito alegre eu te pedi O que era meu O que é meu coração? O que é meu amor? O que é meu amor? O que é meu amor? Eu gastei Deus Um padrão cruel levou-me a refletir, meu Pai, não trata um servo assim. Confiei no Teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei Teus bens, oh Pai, e Te dou esse brando em minhas mãos. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei ao Pai os dons que recebemos a vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as premissas do Espírito por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa Eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, do Céu e da Terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, do Céu e da Terra. Osana, 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 nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana, Osana, nas alturas, nas alturas, Osana, Osana. Osana, Osana, nas alturas, Osana, Osana, nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai, nós sofrerenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, olhou para o céu, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ser, ele tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a reemissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Fim de Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na fé e na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dilo, seus bispos auxiliares, com as lideranças de nossas comunidades e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram nesta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o seu esposo São José, São Judas, o nosso padroeiro, e com todos os santos e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Estenda a sua mão direita e rezemos juntos Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. O Pai da alegria, o Pai da ternura, o Pai que não é meu, mas o Pai que é sempre nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Paz e alegria são frutos do Espírito. Peçamos essa graça de Deus, que nós sejamos instrumentos da sua paz, mas também peçamos a paz para o mundo, de modo particular para o Oriente Médio. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a morte, Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Senhor, eu não sou digno, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Neste momento, Jesus se faz presente e é o próprio Cristo vivo, ressuscitado, que vem para nos alimentar e dar força em nossa caminhada. Nos aproximemos com amor para receber Jesus e Eucarístico. Você que está em casa, participe conosco deste momento sublime da nossa celebração, através da sua oração, através da sua prece. Cantemos. Que nenhuma família comece qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje, em função do depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de penura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, cocheira e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, cocheira e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Oremos Recebemos, ó Deus, esse sacramento memorial permanente da paixão do vosso Filho Fazer que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos acolher a imagem de São Judas Tadeu Acolhendo com alegria o nosso padroeiro Quero convidar os padres para vir aqui à frente Vamos estender as nossas mãos, a nossa mão para a imagem de São Judas Tadeu Cantando bem bonito Amém Ungamos Te Patrono A tua intercessão Nas dores No abandono Nas penas Na aflição São Judas Consola Os pobres Filhos Teus Que esperam, suplicam a paz do amor de Deus São Judas, consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz do amor de Deus Estenda a sua mão direita para a imagem de São Judas Tadeu E vamos fazer uma prece pelo Oriente Médio Peçamos a São Judas que ele interceda pela paz do mundo Para que cesse as guerras Para que Deus ilumine as autoridades competentes, os políticos, os governantes Peçamos a São Judas pelos doentes, a graça da cura, da saúde Peçamos a intercessão de São Judas por tantas pessoas que vêm aqui ao santuário São Judas Tadeu Os devotos e devotas Peçamos a São Judas Tadeu por quem nos acompanha em casa, pelos doentes Pelos desempregados Peçamos por famílias que enfrentam tantas situações, tantos problemas Peçamos a São Judas Tadeu que ele interceda pela conversão e santificação das nossas famílias Peçamos a São Judas Tadeu por todos os voluntários aqui do santuário São Judas Peçamos a São Judas Tadeu por todos aqueles que contribuem conosco aqui no santuário Você vai cantar mais uma vez São Judas consola os pobres filhos teus Confia a ele Confia a São Judas a sua necessidade Confia a São Judas aquilo que você traz As suas dificuldades Eu quero entregar a minha vida sobre a intercessão de São Judas Tadeu, meu ministério Mas entrego a vida de cada um dos sacerdotes, dos religiosos Que dão a sua vida aqui no santuário São Judas Quero entregar a dona Sueli Aqueles que nos pediram orações através de cartas, e-mail, do nosso site Dos programas da alegria do evangelho e a bênção de São Judas Tadeu Por tantas pessoas que nos acompanham em casa Por tantas pessoas que pediram que nós rezássemos por elas Vamos cantar confiando a São Judas São Judas consola São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus São Judas, mais bonito São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus Viva São Judas Tadeu Viva Viva as famílias Viva O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que desça sobre cada um de vós, sobre quem nos acompanha em casa A graça da paz, da alegria, da saúde e da ternura do coração de Jesus A força e ação do Espírito, a proteção de Nossa Senhora Aparecida De São Judas Tadeu Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo A alegria do Senhor seja a vossa força E de paz e de paz, que o Senhor vos acompanha Graças a Deus São Judas Tadeu Rogai por nós São Judas Tadeu Rogai por nós São Judas Tadeu Rogai por nós Fico feliz Fico feliz Fico feliz Bendito Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz em vir em tua casa Peguei minha voz e canta Aleluia